Olá, no Mercado do Boi Gordo, nessa quinta-feira, 20 de dezembro, nós observamos um cenário parado, assim como gradativamente tem se intensificado esse marasmo observado, com algumas exceções de frigoríficos que possuem escalas mais curtas, pagando um pouco mais pela rouba. E aí eles encontram dificuldade de compras, porque os pecuaristas também saíram das vendas em sua maioria. Então o cenário que a gente tem hoje é de pouca movimentação, com a maior parte dos frigoríficos já com umas programações de abate suficientes para os próximos dias, com uma certa tranquilidade, e pontualmente algumas indústrias pagando mais, porque não tem essa situação de programações de abate já feitas.